Olá preciosas do canal, a Jana tá aqui na Galega Biju, Avenida Valtier 298 Menina, olha só, o Neon já chegou com tudo aqui também As nossas bandanas, ó, luxo A Jana gravou da outra semana, né? E eu vou trazer pra vocês novidades também no infantil Hoje tem muitas peças assim pra cabelo, acessórios de cabelo Então vamos lidar com isso, acessórios de cabelo hoje, menina Corre aqui, ó, Galega Biju, atacado A maior atacadista aqui do Braz, tá preciosas? Olha só, preciosas, o nosso painel luxo aqui, ó Tiaras que vocês estavam perguntando Menina, nunca mais a Jana gravou as tiaras Uma mais linda que a outra Painel todo colorido pra vocês aqui Veio pra Galega Biju, qualquer um Uma peça cinco reais, três por dez e doze por quarenta, preciosa Olha aí, ó, uma mais linda que a outra Olha o colorido, luxo, luxo, hein, menina? As tiaras aqui do momento já temos Vem conferir a atacadista, a maior atacadista aqui do Braz Em bijuteria, folheado, acessório pra cabelo Show, meninas! Corre aqui pra loja Sempre tem muitas novidades Toda semana chega novidade Pode passar, preciosa, pode passar, tá? Muito linda, muito linda Olha só esses modelos Também, olha que arraso, menina Agora final de ano, todo mundo gosta de dar presente E você que revende tem que ter As novidades aí pras suas clientes, né, preciosas? Então corre, vem conferir aqui a loja Repleta de novidade Olha esse que luxo Muito top Olha esse aqui, preciosa Lindo, lindo, lindo Já chegou, hein? Olha, branquinho, final de ano Vem comprar as suas tiaras aqui, ó Pra cor da sua loja Uma mais linda que a outra Essa aqui também Aquela que não quebra Essa aqui tá quanto? 3 por 10 Olha, 3 por 10 também Meninas, essa é aquela que não quebra A criança pode esticar, puxar E ela não quebra A gente vai fazer até uma demonstração aqui pra vocês, preciosa Olha só Essa aqui é top, hein? Vero, não tem mais aquele problema da criança pegar, puxar, esticar e quebrar É produto de qualidade, é galega biju Sempre muitas novidades Olha só Temos também Ó, que linda Vários Esse aqui, ó Pra quem tem pet shop também Que adora pôr nos cachorros Você que é revendedor Você que tem bebê Olha só, menina Dica aí pra vocês Lacinho, lacinho, lacinho Olha, um mais lindo que o outro Olha só a quantidade Esse aqui Um 3 por 10 Esse aqui também é 3 por 10 Vem com 6, tá? É, vem com 6, né? Isso Três pacotinhos desse, tá, meu amor? Então aqui é oportunidade pra você atacadista Nós somos atacadistas há mais de 10 anos aqui no Braz Olha só, o maior atacadista é galega biju A Jana tá toda semana aqui atualizando pra vocês as novidades Olha o nosso painel, gente Olha a quantidade Tem tic tac também, ó Ó Esse aqui é tic tac? Chama, né? Tic tac Olha só que luxo, meninas Jânia, esse modelinho nós temos no tic tac, no velcro e no silicone Ah, olha, menina Vai ser naquele velcro Que é quando é bem bebezinho, tá, ó Recém-nascido Vai ter aquele do elastiquinho, né? Também Isso Pode passar, tá, meu amor? Não vou atrapalhar, não Olha só, e o tic tac, ó Então é opção pra você, atacadista Todos os modelos aqui vai ter Sempre pensando em vocês, menina Olha só também Esse aqui é novidade também, muito top Esse aqui a gente vai amarrar É igual esse que você tá usando? Não, não? Parecido É quase... Como é que chama isso aqui? Faixa aramada Faixa aramada Que a gente dá aquele laço, né? Enrola Olha, esse aqui não machuca Não quebra o cabelo Muito top também Olha, vamos mostrar aqui pra vocês A faixa aramada Cinco reais Quatro por dez Doze por trinta Olha, uma mais linda que a outra, meninas Vamos mostrar aqui na Tamitos também Ai, ela faz aquela Olha Nossa, novidade A Jana nem sabia como usar isso aqui, ó Olha que luxo, menina No cabelo aqui Top, 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 hein? Olha só, menina Aqui é novidade A que a gente já viu por aí Nas melhores blogueiras De São Paulo Do Brasil Top, top Temos também esse modelo É também um tipo de faixinha também Isso, esse dele é um turbante É um turbante, menina Também Pra você que revende Olha só Todo tipo de acessório de cabelo Aqui vai ter Um mais lindo que o outro Chegou novidade Olha Faixas Faixas bebê Olha que luxo Essas faixinhas tá quanto? Essas daí 4 por 10 Ó 4 por 10 a faixinha Uma mais linda que a outra Essas pra o bebê Olha essa aqui, ó 3 por 10 Olha essa que chique, gente Faixinha de cabelo Uma mais linda que a outra Olha essa que chique, meus amores Temos de paite Ó Com brilho Faixinha aqui também tem A galega biju A maior atacadista aqui Do Braz Olha aqui os nossos laços Gente, quem não enlouquece com laço? Nossa, toda criança é louca por laço Olha que luxo Aqui vai ter um mais lindo que o outro Balão Olha só Ovelhinha Um mais lindo que o outro Laço aqui 3 por 10 também Muito top, hein meninas? Galega biju Qualidade, com gosto Olha só, preciosa Esse verde, que lindo Olha Laço, laço, laço Somos apaixonados Enviamos pra todo o Brasil A partir de 15 reais o atacado Pra envio Pode chamar no zap Galega biju vai estar aberto também amanhã Quem quiser vir comprar Ainda dá tempo de você fazer o seu Natal, o Ano Novo Você botar na sua loja Você que é de fora Que vem fazer suas compras Você não conhece aqui a Galega Biju Corre pra loja Somos maior atacadista aqui Em bijuteria Em laços Acessório Vou mostrar mais um modelo top pra vocês Olha só, meninas Mais essa novidade Galega toda semana tem novidade pra vocês Vocês que são atacadistas Vão estar sempre aqui na moda Olha, 3 por 10 A gente vai mostrar como usa isso também Esse é aquele Lacerote Lacerote Olha, meninas Não quebra o cabelo Olha como é lindo Temos várias cores Também está usando aqui Vamos ver no cabelo da Tamires Como é que fica Todo top E a gente tem também Olha que lindo, meninas Lindo, lindo A gente também tem a opção do brinco Agora carnaval, meus amores Vamos combinar, né Olha que tudo linda Fica toda top Toda tinha As melhores cores Temos amarelo, laranja Pink As cores da moda é aqui Galega Biju Apenas 3 por 10 Então corre pra fazer seus pedidos Tchau 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 Tchau